Fala galera, beleza, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E muita gente Tá me perguntando, né? No Instagram Se eu tô em Gramado Se eu volto pra Gramado, como é que tá? Galera, eu não estou em Gramado Tá? No momento eu não estou Porque como começou o Natal Luz Todo mundo tá querendo saber Rafa, os vídeos, não vi vídeo, não vi vídeo, não vi vídeo Então assim pessoal Eu no momento Já tem alguns vídeos que eu já falei isso, né? Tem outros vídeos que eu já falei, até que eu tô Deixei o Itaco fazendo Mas eu não estou em Gramado, eu estou em Aracaju Na minha cidade, né? Como muita gente talvez não saiba Eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Eu sou daqui de Sergipe, no Nordeste Do Brasil O menor estado, né? Sou de Aracaju Olha o ventinho, tá quente pra caramba Tá 31 graus aqui em Aracaju Tô numa pracinha aqui perto de casa Né? E aqui tá o aeroporto Justamente aqui tá o aeroporto Essa área aqui tá o aeroporto Mas lá pra frente, ó Essa avenida aqui, ó Uma das principais, né? Aí vai lá pra frente Já é a praia Então De casa aqui Eu tô mais ou menos Se eu for voltar a esse ponto aqui Eu tô uns 2km por aí Da praia mesmo 2, 3km da praia Bem pertinho mesmo Então Tô nessa pracinha aqui Bem Boa também Parece bem bacana aqui No bairro que eu moro, né? Então assim A gente tá o aeroporto Eu já falei pra vocês Então assim, galera Eu não estou em Gramado Quando eu volto pra Gramado Não sei quando eu volto pra Gramado Entendeu? Não sei Tô morando aqui por enquanto Então Isso aí é pro futuro A gente vê se volta Se volta Como é que vai fazer Um dia eu quero voltar pra lá Tá? Vim por alguns motivos Mas Todo mundo Que acompanha o canal Sabe O que é que eu passei O que é que eu tô passando Entendeu? É uma questão psicológica, né? Então assim Tô melhorando Graças a Deus Tô um pouco melhor E vamos seguindo a vida Vamos certinho Tô um pouco sumido do canal aqui, né? Porque É Como eu falei a vocês Gravar Às vezes não Não sai Não sai Tem dias que eu tô muito bem Tem dias que eu tô ruim Entendeu? Então assim É É Certo de dias E às vezes não Não rola, né? Não vai Mas tem dias que eu tô bem E eu consigo fazer Por exemplo Hoje é um dia que eu tô Bem sossegado E aí Eu consigo olhar pra vocês Justamente porque tem muita gente Perguntando Né? Sobre isso Sobre como é Mas Entretanto Todavia É Como muita gente tá perguntando Que eu não estou em gramado Então assim Eu não posso postar os vídeos Do que eu postava antes Né? Lá em gramado Do gramado hoje Todo mundo vendo ali e tal E Isso daqui na verdade Da que eu falei pra vocês Gravar É uma coisa que eu gosto muito E eu tô Às vezes eu não consigo gravar Justamente por essa questão Que eu passei Que eu estou passando Ainda, né? Que aos poucos É melhorando Como vocês sabem É... Como eu tava falando até com Um amigo um dia desse Não é às vezes Porque A gente às vezes Tá falando aqui Tá gravando e tal Tá... Aparentemente Tá bem aqui Que o psicológico Está bem Entendeu? Muita gente às vezes Esconde muito Às vezes a alegria De uma pessoa Que você vê assim Muito alegre Às vezes é só uma máscara Porque a pessoa Está passando tanta coisa Psicologicamente A pessoa está passando Tanta dificuldade Dentro do psicológico Que você nem imagina Entendeu? Então às vezes A pessoa se esconde Mostra uma felicidade Às vezes Uma alegria Que não existe Pra se esconder De... De algo que ela está passando No psicológico E eu vim entender mais Sobre isso Depois que eu passei Essa situação Depois que eu venho Passando essa situação Né? De crise de ansiedade De tudo isso É que eu vim Entender mais um pouco isso E... Até muita gente Perguntava mesmo Cara, você era tão bem E tal Mas um tempo pra cá Eu vinha Me escondendo Eu vinha escondendo isso Né? Porque é aquela questão É o tomate da pessoa Não demonstrar Que está ruim Né? Que está Passando por algumas coisas Então é mais ou menos por isso Vocês podem ver Alguns vídeos Que eu estou Aparentemente Mas Não está Às vezes eu consigo gravar Às vezes eu não consigo Várias vezes eu gravo Pra vocês Eu boto aqui Mas Engasgo Eu não consigo Falar E tal Às vezes eu gravo Um dos vídeos que saíram Passados aí Vocês viram que eu consegui gravar O primeiro vídeo Depois de uma crise Muito forte que eu tive Depois de muita coisa Palativa Que eu passei Né? Vocês viram Que foi o Como eu Se não me engano Foi como eu estou Né? Que foi logo depois Que eu Parei muito tempo De gravar E aí que eu gravei Esse vídeo Pra explicar a vocês O que estava acontecendo O vento O que estava acontecendo O Bandeiracaju É que Por mais que seja Muito quente Mas É muito ventilado Então qualquer lugar Que você bate Qualquer lugar É fresco Porque É quente Mas o vento É tão forte Que se torna fresco Né? Uma sombrinha dessa Assim Por mais que seja Calou 31 graus Eu vou pro sol Ali e dar uma esquentada Mas se eu vier pra sombra Dá uma ventilada Entendeu? Então é bom isso Tá de litorânea Né? Então assim Depois eu vou mostrar A praia pra vocês Também daqui Então assim Às vezes Acontece isso E eu falei pra vocês Isso que eu estava passando No certo vídeo passado Se vocês voltarem Eu acho que uns 3, 4 vídeos Pra trás Aí vocês vão ver Sobre isso Olha os olhos passando Aí Coisa que você não vê Normalmente em Granada É isso aqui Você vê mais É Na 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 Se eu não vê Isso aqui É Se voltarem aí Se um pouquinho Quem não viu ainda Vocês vão ver Um desabafo meu aí Falando sobre o que eu passei Deixei de passar Entendeu? Então aos poucos A gente vai voltando a gravar Dilo isso E como muita gente Não sabe que eu estou Morando em Aracaju Pois Eu voltei para Aracaju Né? Por quanto tempo? Não sei Por quanto tempo Pode ser que Próximo ano Um outro ano Eu volto Não sei Só Deus que vai dizer O dia que Eu tenho que voltar Para lá Quero muito Gosto muito De Granada Né? Vocês mais Ninguém sabem Eu adoro aquela cidade As duas cidades Inclusive É Não tenho a pretensão De voltar para Aracaju Mas por outros motivos De força maior Eu precisei voltar E eu voltei Né? Mas Não significa que eu não Possa voltar para lá Isso aí é uma coisa Que a gente vê No futuro Né? Por agora É aquela questão Pessoal Hoje eu estou vivendo Muito momento Muito presente Né? É... Eu tenho que viver O presente Eu não posso ficar Vivendo no passado Não posso Claro que a gente tem Que programar o futuro Mas a gente não pode Ficar vivendo muito No futuro Pensando O que eu quero fazer Não A gente tem que planejar O futuro Viver o presente Direitinho Como a gente tem que viver Viver o momento Que a gente não sabe Até quando está aqui Cada minuto é um minuto Cada hora é uma hora Entendeu? Então o passado Deixa para lá São lembranças São lembranças ruins E boas Mas a gente tira Do passado A aprendizagem Né? Então assim Eu estava pensando aqui Já como eu não estou Em Gramado Né? É... Esse tipo de coisa Que me dá Me dá medo É que é Aracaju E está assim Com o telefone Na mão Eu tenho que ficar Mais ligado Mas ainda não estou Com a cabeça Para estar Ligado, né? Mas é por isso Que eu escolhi Um localzinho Que não tem muita gente Mais aberta assim Que é para não Querendo ou não Eu não estou Em Gramado Eu não estou Em Canela Que em tese É mais despreocupado É mais despreocupante Ficar assim, né? Mas eu estava pensando Em fazer Alguns vídeos Sobre dicas Para quem está Indo passear lá Sobre onde ir O que fazer Porque assim Eu não posso mostrar A vocês como está lá Mas já que muita gente Me acompanha Gosta da cidade Muita gente Me acompanha Justamente Por que eu morava lá Porque eu mostrava a cidade Então assim É justo com vocês Que eu também mostro Um pouquinho Das coisas de lá Eu não pare De postar Sobre a cidade Né? Então assim Eu vou Fazer alguns Alguns vídeos Falando Sobre onde vocês Podem ir Alguns locais Bons Locais mais baratos Tudo isso Certo pessoal? E vou mostrar um pouco Também Claro Aqui de Aracaju Muita gente também gosta Muito de Aracaju Muitos meus escritos Já conhecem Tudo isso E está mostrando um pouco Do meu dia a dia Um pouco de gramado Lá Entendeu? E assim a gente vai Seguindo Certo pessoal? Então mais para esclarecer Como eu estou Tem muito tempo Que eu não posto vídeo Aqui no canal Então mais como eu estou Né? Estou me recuperando bem Estou indo Um pouco melhor Claro que tem dias que Infelizmente Mas toma remédio E melhora Aquela questão Na base do remédio A gente vai longe Né pessoal? Na base do remédio A gente vai longe Entenderam? Então assim Muito obrigado A todos vocês Que estão acompanhando Que perguntam Como eu estou Que estão se preocupando Comigo Isso é muito importante Para mim Saber que vocês estão Comigo Aqui Tudo certinho Certo pessoal? Então é isso aí Só mais Esclarecimento também Mais um E falar vocês Como eu estou Um pouquinho Para vocês verem Como eu estou Né? Um pouquinho Certo? Então um abraço Esperem aí alguns vídeos Sobre Aracaju Sobre a minha O meu dia a dia Um pouquinho mais Quando eu consegui gravar mais Sobre Granada também Certo pessoal? Então um abraço E até os próximos vídeos Valeu